RIA STUDIA 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 RIA RIA STUDIA RIA RIA STUDIA RIA 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 com a guy que está me shooting, com a cara de caos, com a cara de brava, com a cara da vida, com a cara que isso aí, e aí a cara está com uma coisa de dirigir o seu corpo, porque minha irmã com isso, é que a pessoa está fazendo, eu sou pessoa, eu e eu, eu sou eu, eu sou eu, Da minha mãe é um descoquecimento, a mulher é um descoquecimento, essa é a história da vida, a gente tem uma doença. Tive uma ideia que é a psicóloga? Tá naquitada? Eu. ... ... Eu fiquei muito embora com esse processo é急急 de puxar... ... ... ... ... ... ... ... ... Não é o projeto de é o que é o que é o que ele saiu, é o que ele saiu. É o que ele saiu, ele estava trabalhando, ele estava trabalhando, Mas получилось, o que eu estava a ouvido, nos dizemos, o que perguntou hoje, meu students, a gente tem que elevate, mas então é ackea, isso é acerto o que eu estava a ouvido de懂 a ouvido, eu não Abraham, por exemplo, euendo a minha sala de estar sempre em torno de 15,000 educação, depois deu a dúvida da escola de escola, eu dei 14,00, eu vou ter a sua casa, meu professor de escola, eu fui hoje em dia, eu fui hoje em dia depois, eu não vou falar, eu vou falar, eu não fui hoje em dia, eu vou falar, O que o que está querendo é? Eu já estou falando, eu acho que o senhor, A gente tem que 아이�иться, eu não sei. Um, eu não sei. Não sei, mas se tratando de ativar mais ou não. A gente disse, eu não sei, mas você não disse isso. Sabe, não sei, mas não sei. Você não disse? se o que você conhece? Eu te amo para você. Eu não sei se eu gostei, mas não sei se você gostei. Eu gostei, eu gostei. se você gostei, não sei porque eu gostei. Você gostei, você foi gostei. Eu gostei, eu gostei. Eu gostaria que você gostaria, porque tem você que se gostaria. é a seguinte o que eu digo, é isso aí, o que estivesse sendo uma das rejeições? A gente sabe que é uma das rejeições, é o que a gente pode fazer com isso? É uma tem alguma coisa? Isso aí eu vou dizer, eu gostei de falar com tudo, Então, eu só quero dizer que eu estou a libertação desse vídeo, como se quiser fazer o desenvolvimento no endovelo. E eu só quero dizer que o endovelo com esse desenvolvimento. Não podemos forçar as coisas no endovelo, vamos, então... E esse processo é um problema para as pessoas que se desenvolvem, qual é o levante da questão do negócio doi, o que podemos fazer o coletivo, por isso que? Assim pronto eu estou falando aqui do Amazonas de Alibungo, que é um problema que vivemos. O exame vai utilizar o documento, o reconvenção, o moral doze santo, este tipo de arquiteto foi provável, não estou fazendo o original, mas não sei mesmo, eu digo, não sei que me apaixonou. E agora, ele deve dar isso. O que é o que é o que é o que é o que é? com os rumores da vida, com eles podem ter um acesso a direção. Os rumores são os rumores, os rumores são os rumores. Os rumores são os rumores da vida, mas não tem o que fazer a vida. Ainda não tem o que fazer, nós não temos a vida. O que temos a vida, o que fazer a vida, a vida não tem o que fazer, Então, vocês também podem fazer um certo, mas há um certo e o que vocês vão fazer. Então, você pode começar a fazer isso. Você vai dizer, a gente vai falar, a gente vai falar que eu não sei, mas vamos lá, não sei, não sei, eu não sei, mas não sei, não sei, não sei, mas não sei, eu não sei. Mas tem um cara, o que eu falo é, mas o que eu falo é a sociedade, mas eu falo agora, o que eu falo é, o que eu falo é, eu falo é a margem, eu falo é uma pessoa que tem uma pessoa que não se fala. E eu falo ali, O que a gente já viu, por que não pode nos plantar, ele vai dar uma hora de dar o O7, 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 O8, 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 então esse é um partido. Mas, a partir de aí, a gente disse que a Rokurtsson de Smeigues, ele tem que dar uma data de informação e ele vai apresentar o nome da Mísa, mas ele vai ter uma data com o nome da Mísa. Então, o que ele vai estar com o nome da Mísa, o nome da Mísa Marte, 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 E aí, o que você quer dizer, é o que você quer dizer? O que é o que é o que é o que é? Não, a gente ainda não sabe, mas como é que diz assim, que você já precisa lê-lo que sepa isa. Eu não sei o que é isso, senão bom! Assim, eu já vou falar sobre isso e eles. Eu já não sei, que eu já estava falando das pessoas que estão reais. Eles não estão vendo, mas vou falar sobre isso. Mas, os meus amigos existem. o projeto é a prática, o que é 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 o que é? Além disso, vocês terem que se inscreva no canal. Vocês conseguem falar sobre isso. E aí, vocês conseguem falar sobre isso. Esse é o princípio. O que você fala? Você não precisa falar sobre isso? Você não precisa falar sobre isso. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou falando sobre ela. Um número de acúl Şehang, um número de acúl efe de o número de acúl. Um número de acúl efe de uma troca de mécanica. Uma média de acúl, é um número prazer no Floriano, na mesa de basso com as cartas de basso. Um número de acúl Kate Helmet, Não é assim, não é assim. Você vai fazer isso. É isso aí. Obrigado. Eu sou o senhor, e eu estou aqui, eu estou aqui, e eu estou aqui. Eu estou aqui, 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 Você não sabe, você não sabe. Sim, eu te falo, você não sabe. Eu te falo. Eu te falo, você não sabe. Você não sabe. Mas você não sabe. Você não sabe. Eu te falo, você não sabe. Você sabe. Isso não é. Não sabe. Eu não sei se você, mas a gente tem que dizer que é que o dia era um homem, era um homem, mas você está no fim da sua vida. Em questão da cara de uma grandeza, Eu acho que é muito importante, mas eu acho que é muito importante, mas eu acho que é muito importante, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é isso? E esse é o nosso grupo. Fala. Quer dizer, foi esses dois, porque ele disse que ele fez sobre o povo que ele fez. O que ele disse que ele fez. O que ele disse que era sempre. Como o que ele disse, ele não conseguiu. Ele disse que ele não conseguiu. Ele disse que ele não conseguiu. Ele disse que ele era um verdadeiro democrático. Ele disse que ele não conseguiu. O que a gente tem que dizer... Eu queria mostrar o senhor, mas a gente tentou poderia ver nada. Não será que o senhor dizer que o senhor vai mostrar a a sua comunidade... O que é que não é o que você acha, que eles têm uma tolhosa. O que você acha bem? A reliable guerra é que eles tinham uma guerra. A guerra é a guerra. Eles têm uma guerra guerra. Então, a democracia tem um homem, não é uma guerra. Ele diz que eles têm essa guerra com a guerra. E ele vai dar uma voz. A ideia de humanidade foi a formação, que nós não aceitar a possibilidade da nossa vida. Eu não acho que o mundo vai ter a vida. Eu acho que aqui no mundo conhece o que você tem a vida. Eu acho que a gente não sei como se você tem a vida. Eu acho que é o que eu acho que é o que é o que é o que eu aprendi. O que eu fiz o que é o que eu aprendi? o que você achou, não é? Não é? Não é? Não é? Isso é bom, mas não é? Você vai estar a vida feliz porque está no final. O que é o que você fazia? Como o que você fazia, o que você fazia? Não é? Aqui você vê? Se você fazia o que você fazia? Não é? Hoje ele vai fazer o que você está fazendo. O que é o que é o que é o que é o que é? Eu vou fazer isso. E a nos deu. A gente não sabe fazer isso. Não, não sabe. Eu não sei se que ele não sabe. Se eu não me lembro. Eu não sei se que ele é muito que ele não sabe. E aí, o que você está fazendo é uma coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. E essa era a grande campanha. A grande campanha que só fez um acidente, quando saiu, não era tão bonito, não era tão bonito, não era tão bonito, não era tão bonito e não era tão bonito. Essa era a nossa ideia de isso. Então, o que é o que é o que é o que é o que é? Isso dizemos, não é? Então, descula, eu vou falar a questão da URTh, que imagina, o que foram fechadas, e quando agora, a gente não tem nada dentro da URTh5, por isso, a gente já está em direto. Obrigado, eu vou falar sobre isso. Eu queria dar uma无-duga. Nesse dessa opção, não é? Nesse dessa opção, ele volta a Guitxar, ele falou assim, ele falou, ele disse, não é? ele falou, ela viu, não foi porque eu não disse o projeto, Ele falou assim, não é? Ele falou assim. o que tem um bom trabalho, e sim ele é um bom trabalho que não se comunicam, mas não se comunicam, não tem um bom trabalho, mas não tem um bom trabalho que não se colocaram, mas não tem um bom trabalho. Talvez você tenha gostado de ver a sua parte. E aí, o que é o que é? Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, 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 senhores. O segundo que ele disse, ele disse que o tema era importante, ele disse que era o autor, não era o autor, mas era o autor. Mas o autor disse que era o autor, ele disse que era o tema de um problema, ele disse que era o tema, porque era assim que era o tema, o tema do estigma do estigma, o estigma da estigma. O estigma do estigma é muito importante. É muito importante ter que fazer isso. Obrigado, senhoras e senhores. Nesse momento em passará o seu projeto, que seria a melhorar o mundo. Por isso que o projeto tem que serão em torcedor do seu projeto, já que você tem que fazer a melhorar o mundo, sem o jeito, você tem que serão em torcedor do seu projeto. Compréstimo, estamos aqui no local, não tem que vergonha, é o que você sabe, mas o que é o que está, é o que está acontecendo no mercado. Então, as pessoas que estão sendo estudados, foram fechados a uma situação de vida, foram fechados, foram fechados, foram fechados e foram fechados e foram fechados. para o rei regional, para a cidade de Filição. Mas a gente tem que ter feito a maior parte da gente, mas não é o projeto de hoje, porque temos uma nova nova educação UmOffera é a psicologia, UmOffera é a psicologia, UmOffera é uma equitatória sobre o desafio, UmOffera é a psicologia, umOffera é a psicologia, UmOffera é a psicologia e um fazenda, ... ... ... E aí, o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado por assistir. RIA STUDIA